Mãe! O que é? Tô com fome! Ha! Novidade! O que você quer jantar? Tem frango ou ovo? Quero os dois! Raquel, você nem sabe o que é fome! Inclusive, nesse momento você tá até comendo! Mas isso não é janta! Eu tô com fome de janta! Tá, vou preparar! Vem pra mesa! Mas cadê meu ovo? Raquel, você nem tá com fome! Mas eu quero ovo! Tá! Mas depois não se arrepeda, hein? Mãe, o que tem de sobremesa? Meu pai! Mãe, tá doendo muito! Me ajuda! Claro que eu ajudo! E aí? Vai querer comer o mundo da próxima vez? Não, mãe! Já aprendi a lição!